Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova! E aí, tudo bem com vocês por aí? Porque comigo, com o CP5, tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus! Paramos aqui agora na cidade de Tudela, vamos fazer um descanso de 11 horas aqui, depois seguir amanhã mais 245 viagens, viagens, quilômetros, e já tô com a mochilinha nas costas aqui pra ele tomar banho, mas vamos ali que eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô carregando ali. Tô carregando dinossauros, fossilizados. Olha aí, eu falei que eu ia pra Portugal já, né, aquela carga que eu tava com ela, mas eu troquei com o colega, ele carregou isso lá na Escócia, lá na ponta, lá no final da Escócia. E isso vai pro laboratório aí, não sei se é numa faculdade, não sei. E segundo eles, aqui dentro, aí tem fósseis de dinossauro aí dentro dessas pedras. Positivo? 24 toneladas, mas eu acho que tem mais! Eu acho que tem mais! Aqui não dá pra ver nada. Mas pronto, é isso. Vou ali tomar um banheque. Ah! Positivo e operante. Cá estamos nós. Já é outro dia. Deixa eu baixar o volume do som aqui, senão o YouTube vai rodar. Cá estamos nós aqui. Já é outro dia, graças a Deus dormi bem. Caiu uma chuvinha de leve à noite. 26 graus, temperatura local, 9 horas da manhã. Nacional 2, aqui na Espanha. Sentido aí, Zaragoza, Barcelona. Mas vamos ali descarregar os dinossauros ali na... Em Leida. Estamos aí a 114 quilômetros aí do cliente. Uma hora e meia de viagem. Corvinha manhosa aqui agora. Vamos aqui puxar o retarder. O retarder. Vamos ver se eu consigo... Vamos ver se eles deixam, né? Gravar lá a descarga. Vamos lá ver, né? Vamos lá ver ele, né? Olha o coelho correndo ali, olha. Não sei como dá pra ver, não. Aqui tem muito coelho, pá. Muita Espanha. Na França também, na Inglaterra, também vem muito coelho. Principalmente aqui na Espanha. Espanha e França é onde vê mais. Portugal vê pouco, porque... Lá eles caçam coelho, né? Caçam coelho pra poder... Papare! Então, como nós aqui escorregando aqui pela... Nacional 2, estamos aí já. Deixa eu cá ver ele. Uma hora e cinquenta e três minutos aí de direção já. Esse grilo aí é o sensor de faixa. Me perguntaram aí... Esse grilo aí é o sensor da faixa aí, ó. Você passa ali por cima da faixa e ele dispara, olha lá. Tanto na direita como na esquerda. Ou seja, opa, volta pra estrada que você tá saindo da estrada. Ai, Senhor da Glória! Tempo aí... Meio nublado, metade nublado, metade com sol. Já apanhei chuva hoje. Deu uma chuvinha boa aí, deu pra refrescar. Apagar um bocado o pó. Essa noite aí. E aí... O pessoal tá querendo saber aí como que eu vim parar aqui na Europa. Vai ser tema pro outro vídeo. Mas eu já falei, já, já falei. Mas é... É bom, já tem mais de um ano já que eu fiz esse vídeo. Mas se o pessoal procurar ir pra trás aí, eu não sei como que é o tema lá. O título. Mas deve ser alguma coisa sim. Como eu vim parar na Europa, não sei. Mas eu faço outro vídeo, não tem problema não. Eu só tô. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... E eu já tenho carga pra Portugal Vou descarregar aqui em Leida Depois vou andar até Barcelona E carregar lá em Barcelona Lá pra Quinta do Anjo Lá pertinho de Setúbal Na Caterpillar Vou carregar alguma máquina E aí, né? Já a gente gosta do freio, mano Prepare-se para seguir em frente por 800 metros Então, compadre, o que é que se passa aí? Ah, é uma plaquinha de 50, né? É uma plaquinha de 50, né, compadre? Então tá certo, então Depois de 300 metros, siga em frente Siga em frente Epa! Três transformadores aí, ó Dirija 80 quilômetros Epa! É a Leida 75 quilômetros Mas o meu cliente é pra lá de Leida É passa de Leida um pouquinho 30 quilômetros É, milharal bonito aí, ó Verdinho e verdinho Um lado e do outro aí É, milharal bonito, né? Um, hai... Um, hai... Um, hai... Então, um... FINilimum... Um, dois, três, 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 seis, seis, seis Perder de vista o milho aqui Dormi ali na cidade de Tudela Parei lá, tava com oito horas e meia de condução Saí lá do Paire Do Paire e parei ali no Tudela Oito horas e meia de condução Não sei a quantos quilômetros que deu Mas deve ter dado aí por volta de, sei lá Seiscentos quilômetros Oito horas e meia de condução Oito horas e meia de condução Pessoal, já fazia nem pesa. É, né? Trabalhinho desse aí o cara tem que estar com vigor físico aí em dia, porque não é brincadeira não, viu? Porque o dia inteiro ali, com aquilo lá no lombo ali... Não é inquieto não. Então quando eu trabalhava de pedreiro, ó, meu filho, ó... Cansava fácil não. Ó, agora depois que eu vi os caminhões aí há três anos... Ai, Jesus. Só de eu subir ali no trailer, ali no reboque, eu já fico cansado. É, filho, você gosta de pisar no freio, hein? Ah, louco! Porque o retarder, geralmente, quando você puxa o retarder... É mais quando ele tá pesadão ali, que aí ele costuma acender, ele acende a luz de freio. Quando é uma coisinha levezinha, assim, é igual aqui, ó... Tá aqui, né? Ele não acende, não. Pelo menos esse aqui, na Iveco, não acendia, não. E na Mercedes também, só acendia quando puxava, ele tinha que acionar com muita força, né? Aí ele dava um... Aí ele acende o farol, a luz de freio. Um subidão aqui agora... Um subidão aqui agora... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fez barulho? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Esse troço dá pra sair por aqui E esse dá pra sair por aqui Espero que dê pra sair por aqui, né? Espero bem que sim, né? Se não der a vontade de baixar atrás aqui vai ser complicado Dá a rasca, mas dá Apertadinha ali atrás Já passou Já passou Passou ali Mesmo rabiscando ali quase E também tá tranquilo E já tá Pra suar, tá papado ali fora Tava aqui, ó Então vamos bater lá, tá aí 163 quilômetros Mais 2 horas e 20 minutos Até o nosso próximo cliente Mas antes disso eu vou parar pra almoçar Então, meu povo e minha pova São com imagens aqui do local da descarga Na cidade de Leida Na Espanha Eu me despeço de vocês Aquele like com o dedão pra cima Pra fortalecer nossa amizade cada vez mais Se for beber, não dirija Se for dirigir, não beba E tudo de bom Pra quem acompanha o Marquinhos Pra quem não acompanha também Fui Pra quem acompanha o Marquinhos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.